Para quem vê cada passo, cada choro, cada anseio, para quem vê onde os olhos não vêm, onde ninguém nunca foi, onde só você pode estar, para quem vê a história, o caminho, o dia chamado hoje, você não sai dos olhos daquele que tudo vê, duvida? Então vem e vê. Vem e vê TV, aqui o canal é você.